Você sofre de problema de ovários policísticos e está percebendo queda de cabelo. Você quer entender qual é a relação sobre isso? É isso que a gente vai conversar hoje aqui no Canal Éclairé. Oi, gente. Canal Éclairé. Aqui é o Lucas Sustinoni. Todas as semanas nós temos vários vídeos sobre saúde, dicas de beleza. E hoje a gente vai falar sobre ovários policísticos. Nós temos um outro vídeo que a gente relaciona ovários policísticos com a acne, que é um dos outros distúrbios. Então, essa é uma doença que pode ser diagnosticada pelo seu médico ginecologista, endocrinologista, dermatologista, porque apresentam vários sintomas. Geralmente, mulheres com obesidade, aumento da pelificação, formando uma barba mesmo, aquele pelo grosso, crescendo como fosse um pelo mais grosso em regiões que não deveriam acontecer. Queda de cabelo, espinhas, problemas de intolerância à glicose. Então, tem vários problemas nesse quadro. E um deles é o hiperhidrogenismo, uma ação exacerbada dos hormônios masculinos. Eu não sei se você sabia, mulheres, mas as mulheres possuem um pouquinho de hormônio masculino, em torno de 20 vezes menos que nós, homens. E nós, homens, também temos um pouquinho de hormônio feminino. Se você tirar todo o hormônio masculino da mulher, vai dar problema. E, para o homem, vice-versa. Então, uma pequena quantidade é necessária, não muito. Uma quantidade ideal. E, na mulher, às vezes, essa quantidade ou está alterada ou os receptores de androgenismo estão funcionando de maneira equivocada, produzindo, então, acne, oleosidade na pele, pirificação. E, um dos fatores que pode levar, então, é em relação à queda de cabelo, ativação do parte hormonal masculino no cabelo da mulher. E, às vezes, leva a uma calvície. Tem mulheres que ficam calvas, realmente. Você pode acessar um vídeo aqui do Canal Eclare, que a gente cita a calvície na mulher. Tem mulheres que acham que nunca vão ficar calvas, mas acontece. Uma miniaturização no folículo. Um fio que é grosso e forte vai ficando cada vez mais fino. E, por que isso? Por causa da influência hormonal. E, é muito importante você procurar o seu médico para, então, estar verificando toda essa parte hormonal, para ver se você não tem nenhum distúrbio que pode estar levando a várias outras complicações. A gente tem um vídeo aqui, que a gente cita sobre essas cápsulas que vende na TV, sobre queda de cabelo. E, será que funciona? Imagina, então, que a mulher está com um problema hormonal, de síndrome ovários policísticos, que só quem tem sabe como é ruim, quantos outros problemas dá, e ela está com queda de cabelo. E, ela vai lá, gente, gasta dinheiro com esses produtos, para queda de cabelo. E, óbvio, que ela não vai ter resultado nenhum, porque ela não está tratando a causa do problema. Isso, a gente cita, que seria como uma pessoa está com gripe e tomar algum remédio para, sei lá, diabetes. Não tem relação nenhuma. Não vai melhorar. A mesma coisa acontece. Por isso, é importante procurar seu médico para fazer todos os exames. Exame de ecografia, dos ovários, exames de diabetes, tudo hormonal, para ver essa síndrome e estar tratando de acordo com o que te incomoda. Nós temos, então, um outro vídeo que a gente relaciona a síndrome dos ovários policísticos com a acne. E, a gente vai estar respondendo algumas dúvidas que foram surgindo de vocês. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero você também se inscrevendo, se você ainda não é inscrito. E, também, segue a gente lá no Facebook, no Instagram, que tem bastante novidade. Lucas Sustinoni, aqui de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí